Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós voltamos a um passeio que é maravilhoso aqui em Foz do Iguaçu e você não pode perder de conhecer e incluir ele no seu roteiro, é o Parque das Aves. Então pessoal, como eu mostrei para vocês, a entrada já é bem bonita, mas agora que vai começar o passeio de verdade, a gente vai passar os tickets e mostrar toda a trilha para vocês. Vem comigo! E pessoal, logo na entrada do Parque das Aves a gente já consegue ver a sala de filhotes, que é quando um animalzinho chega bebezinho para cá, é aqui que ele vem ficar na incubadora, ser alimentado. No momento a gente não tem nenhum filhote para mostrar para vocês, mas é uma parte bem interessante aqui do Parque das Aves para que vocês possam ver todo o cuidado que o parque tem com as aves desde filhotinho. Deixa eu contar um segredinho para vocês, essa é minha primeira vez no Parque das Aves, então tudo que vocês virem vai ser tão surpreendente para vocês como para mim. E pessoal, hoje nós viemos fazer o passeio convencional do Parque das Aves, onde é uma trilha a céu aberto, com mais de 20 paradas de observação. E como vocês puderam ver, a gente está aqui em frente ao viveiro dos Flamingos. E pessoal, eu vou contar uma curiosidade muito bacana aqui para vocês. Atrás, lá tem espelhos, porque os flamingos eles andam em bando, então assim dá a impressão de que tem muito mais flamingos do que realmente eles estão vendo. O passeio da trilha convencional, ele não é guiado, então não tem nenhum guia que vai nos acompanhar durante o passeio, mas não se preocupe, porque durante todo o percurso há placas informativas, então você pode tirar suas dúvidas na placa, mas também sempre tem algum trabalhador, algum guia nos pontos em que você pode abordá-los e tirar suas dúvidas com eles também. E pessoal, o Parque das Aves tem o intuito de mostrar de perto a importância da preservação, da conservação da Mata Atlântica. Então aqui o visitante pode observar de perto o comportamento das aves e então poder levar para casa toda essa experiência que é maravilhosa. Como eu já mencionei para vocês, é a primeira vez que eu estou vindo, então eu já estou encantada e eu espero passar isso através desse vídeo e que vocês também possam vir aqui e ter essa experiência incrível. E durante todo o percurso você vai observar animais como répteis, jabutis, jacarés, borboletas e, óbvio, algumas espécies de pássaros e ainda conseguir tirar foto com alguma arara. E pessoal, o passeio do Parque das Aves é perfeito para quem está em família e a trilha é toda plana. Então se você está com um bebê, carrinho de bebê, até mesmo cadeira de roda, não vai ter problema nenhum em fazer o passeio aqui do Parque das Aves. Como vocês podem observar, durante todo o percurso nós estamos de máscara e também os trabalhadores estão de máscara. e apontos de álcool em gel para que a gente possa fazer a higienização das mãos a todo momento. Além disso, no chão a demarcação amarela para que quando haja fila, haja também o distanciamento social. Aqui são cinco viveiros de imersão, no qual a gente tem contato direto com as aves. Esse é o mais novo viveiro de imersão aqui do Parque das Aves e é onde tem apenas a espécie de periquitos. São mais de 300 aves de 15 espécies diferentes e aqui você vai ter a experiência de poder alimentá-los e ter esse contato maior com as espécies que foram recuperadas e trazidas para cá. Então são espécies resgatadas de maltratos, de tráfegos e aqui no Parque das Aves eles fazem essa recuperação. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. O Parque das Aves é uma instituição privada que surgiu do sonho de um casal que é apaixonado pela natureza e por aves. E esse casal fundou o Parque das Aves e até hoje a filha e a esposa do senhor Denis continuam esse legado maravilhoso que é a preservação da Mata Atlântica. E pessoal, nosso passeio chegou ao fim. Ele durou aproximadamente uma hora e meia e o Parque das Aves fica bem próximo ao Parque Nacional, as Cataratas do Iguaçu. Então se você quiser incluir os dois no seu roteiro, garanto que vai ser um dia de muito contato com a natureza e de experiências incríveis aqui em Foz do Iguaçu. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Parque das Aves, tenham gostado desse vídeo. Então não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Mais de 300 aves. Mais de 300 aves. Mais de 300 aves? Música 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 Obrigado.